Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Boa tarde, André. Como devemos agir com quem conversa e depois some e nos deixa falando sozinha e no outro dia aparece como se nada tivesse acontecido? Vamos lá. Primeiro, é o que eu sempre digo aqui, a gente sempre tem que contextualizar as coisas, sempre, gente. Enraizar, contextualizar é de fundamental importância. Por quê? Porque senão, num primeiro momento, do jeito que está sendo colocado aqui, se a gente não contextualiza, não enraiza, não faz os devidos apontamentos, a gente já parte do princípio de que a pessoa é sem educação, né? E a gente pode estar equivocado. Ah, não? Como que pode, André? A pessoa some, deixa a gente falando sozinha e depois presta atenção. Eu gosto de citar exemplos porque os exemplos, eles clarificam, eles são casos reais e concretos. Eu tinha esse pensamento aqui. Esse pensamento de que se a pessoa me deixou falando sozinho, é falta de educação. Quando eu conheci o meu atual namorado, lá em 2020, que foi quando eu conheci ele, e aí a gente começou a trocar bastante ideia, antes da gente se conhecer pessoalmente, a gente ficou trocando ideia um mês. E muita ideia mesmo. E um dia, ele baixou um aplicativo, falou para eu baixar também, que jogava truco online. E aí, estou eu lá jogando truco com ele. De repente, gente, eu fico jogando só com o robozinho. Aparece lá bot, né? Bot, que é robô, né? O robozinho lá. Eu falei, mas que diabo, gente? Eu fiquei jogando com o robô. Gente, aí no outro dia, eu falei, gente, nem falou boa noite, nada. Ele deixou eu jogando sozinho? Mas que... Por quê? Porque a gente tende a julgar o outro a partir de nós mesmos. Eu, André, eu jamais vou ser uma pessoa que eu vou dormir, enquanto estou jogando. Porque eu já tenho dificuldade para dormir quando eu vou para a cama. Você imagina se eu vou estar jogando e vou dormir. Não acontece isso comigo. Por exemplo, eu, apesar da minha irmã, somos irmãos, mas somos absurdamente diferentes nesse quesito de sono. Então, a minha irmã, meu bem, ela dorme no sofá desde que eu era criança e ela era adolescente, porque nós temos oito anos de diferença. Ela é oito anos mais velha. Ela dorme no sofá. Eu cansava de escutar a minha mãe falar, Rosana, vai para a cama. Depois ela casou e o meu cunhado, que ficava falando para ela ir para a cama. E ela faz isso até hoje. Eu tenho 46, oito anos, ela tem 54. Gente, minha irmã já tem 54. 54, passado, e não parece. Ninguém vai falar que a minha irmã tem 54. Enfim. 54 anos é assim até hoje. Amanhã é quarta-feira. Eu estou gravando esse vídeo na terça. Amanhã é quarta-feira. É dia que eu vou tomar café lá com ela, com a minha sobrinha e tal. Como tomar café na janta. E aí, é dia que ela fala, por exemplo, Ah, essa semana, dormi no sofá, acordei com um torcicolo, acordei com o braço doendo. É assim, bem. Desde adolescente. Então, é o tipo de pessoa que vai dormir enquanto fala com você? Vai, vai. Eu vou dormir enquanto falo com você? Nunca na vida. Bom, não sei o dia de amanhã, né? Vou falar nunca na vida até hoje. O dia de amanhã eu não sei, né, bem? Vai que eu me torno um velho dorminhoco, né, bem? Olha, meu Deus do céu, que delícia. Então, até hoje, eu faria isso com você nunca na vida. Então, a tendência é a gente julgar o outro a partir de nós mesmos. Como isso, para mim, nunca acontece e jamais aconteceria, eu fiquei bravo. Eu achei falta de educação. E no outro dia, ele veio falando comigo normalmente. Olha aqui, eu estou vendo você perguntando. Ele veio falando comigo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque para ele, nada realmente aconteceu. Não é que a pessoa é dissimulada. Não. Tanto que ele notou que eu estava um pouquinho estranho. Ele falou assim, nossa, mas você está estranho? E aí, eu já falei, né, bem? Falei, tá bem. Você nem me deu boa noite. Ele falou assim, não, eu dormi. E assim, normal. Ele falou, gente, eu dormi. Como se ele estivesse falando a coisa mais normal do mundo. Porque era para ele. Não era para mim. E o dia que eu entendi isso, tudo mudou. Tudo mudou. As coisas se encaixaram perfeitamente. Eu entendi tudo. Ele é assim. Isso é normal no mundo dele. Ele apagar. Ele dormir. E isso acontece até hoje, gente. Eu estou há três anos com ele. Entendeu? Hoje em dia, ele já melhorou muito. Porque hoje em dia, quando ele já começa a ficar com sono, ele já manda mensagem. Viu? Já está dando sono. Então, boa noite. Então, ele manda. Certo? E eu já respondo. Também. Eu vou dormir muito tempo depois. Porque ele vai deitar às onze. Ó. Agora é três e meia da manhã. E eu estou aqui gravando. Então, a gente tem horários distintos da hora que vai dormir e tal. Mas hoje ele já manda, né? Mas houve vezes dele apagar? Ainda hoje? Sim. E eu? Fico bravo? Não. Não. A hora que eu vou dormir, aí eu mando. Ei, já dormiu, né? Ó. Estou indo agora, ó. Daqui a pouco você já está acordando. Boa noite. Beijo. Te amo. Até daqui a pouco. Então, gente. Tem pessoas que vão fazer isso por maldade? Vão. Tem pessoas que vão fazer isso, né? Para dar um sumiço? Porque vai aprontar? Sim. Tem gente que faz isso porque está meio que nem aí e é sinal de desconsideração? Sim. Mas aí tem algumas coisas que a gente pode ver. Então, por exemplo, o meu namorado jogando truco comigo, pum. Sumiu, fiquei jogando com o robozinho. Só que ele não apareceu mais online no WhatsApp. Não ficou mais online lá. Entendeu? Então, o cara deixa você falando sozinha, some. No outro dia ele aparece como se nada tivesse acontecido. Tá, deixou falando sozinha, mas ele continuou online? Entendeu, minha querida? Então, tem coisas que a gente precisa enraizar, contextualizar. A hora que a gente contextualiza, enraiza, começa a perceber antes da gente ser tomado de raiva, da gente já então achar que a pessoa está fazendo isso com a gente. Calma, para, pensa. Certo? No outro dia, por exemplo, pergunte o que aconteceu. A pessoa vem, começa a falar como se nada tivesse acontecido e fala, gente, mas o que aconteceu? Entendeu? O que aconteceu? Que você sumiu ontem. Se ele falar para você, dormi, apaguei. Num primeiro momento, não duvide. A não ser que você tenha elementos que mostrem que ele possa estar mentindo. Mas se não, não duvide. Não julgue a partir de você. É o erro que a gente faz. É o erro que eu fiz. Porque no nosso mundo é inconcebível. Como que eu durmo conversando com a pessoa? Dorme, gente. Dorme. O outro não tem o seu organismo. Não tem o seu relógio biológico. Não tem o seu sono. Eu tenho amigos que o mundo pode estar acabando. E isso literalmente. Eu lembro que uma vez a gente estava passando por um perrengue. Nós éramos em cinco amigos. Os cinco estavam passando. Tinha que resolver aquele problema, aquele conflito. Ai, meu Deus do céu. Então, eu, noite péssimas de sono, enquanto não resolvia aquele conflito. Esse amigo meu específico. Gente, dormia, mas parecia uma porca dormindo lá. Uma leitoa. Mas assim, olha, uma paz. Você falava, meu Deus do céu, olha isso. Pessoas são distintas. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.